Como ver animais 3D no Google? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai aprender rapidamente a ver alguns animais em 3D pelo Google. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, é bem simples, tá? Para você ver alguma imagem em 3D, por exemplo, aqui eu vou digitar um animal que eu quero ver em 3D. Digitei aqui urso panda. Tem vários animais como dinossauros, leão, tigre. Pesquisa o animal que você quer e vem aqui embaixo até achar a sua opção aqui, veja em 3D. Vai clicar. E aqui está o urso panda. E a gente vai clicar nessa opção aqui, veja no seu espaço. Ele vai aparecer na sua casa, tá? Pelo celular. Você pode brincar com seus amigos, com seus filhos. É bem interessante. Vou clicar aqui em veja no seu espaço. Ele vai pedir permissão para acessar a sua câmera, tá? Então vou clicar aqui em permitir acesso. O seu animal vai aparecer, tá? E você tem a opção de aumentar ou diminuir. Tem a opção aqui de cachorro também. Tem outras opções que você pode colocar. Olha que interessante, galera. É isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!